Isso não é pra ser levado a sério. Sou foda, na cama eu te escoacho, sala ou no quarto, bem voa ou no carro. Eu sou sinistro, aqui seu marido, baixo seu amigo, os curaçam perigo, avassalador, cara interessante. Baixe o seu amante, dá o seu ficante, mas não se esqueça, eu sou vagabundo, pois que a portaria começou a rolar no mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todos os que tovaram não conseguem esquecer. Sou foda, avassalador, cara interessante. Baixe o seu amante, dá o seu ficante. Obrigado. 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 Obrigado.